Música É o CD, dedicado em Rota 2B2 Os Originais Ó o CDzão em Frank Dedicado aos Originais em Miguel Ó o abraço de toda a galera, todo o pessoal Então aí, que custo o DJ Vag Fala galerinha do Youtube, como é? Ai, 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 peraí, peraí Calma, 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 muita calma, vai lá Fala galerinha do canal EA Games Aqui quem falou, com o Mando Natan Trazendo mais um vídeo pra vocês aí da série Siga bem a LH Mano, vocês estão ligados que carga é essa aqui, né? É aquela mesmo que a gente fez no último vídeo lá Então eu tô seguindo rumo a pelotas aqui Ah Natan, por que você não gravou nada no começo? Porra galera, porque também aí se eu ficar gravando Desde o começo a gente nunca vai avançar Então eu também tô jogando um pouco no offline Pra ganhar dinheiro, galera, pra gente comprar um caminhão É louco, tafadão Galera, a estrada é muito ruim, vocês não tem noção Então eu passei em Montevideo E tô indo para pelotas E galera, ó o naipe da estrada, velho Se liga no rolê Caraca, mano Galera, vou deixando meu forte abraço pra todo mundo aí Pra galera aí Cassena morreu Gianda Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, 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 calma Deixa cair Deixa cair Isso É, experiência de motorista aqui, meu amigo Então um abraço aí pro Gianda Atletas Games aí Galera aí da Do MAPA também E galera É Esse jogo aqui é bem antigo Então galera aí Muitos comentaram aí achando que eu tô É Só Só bem na série aí Galera, esse jogo é bem antigo mesmo É Não é um jogo ruim Isso aqui é pra lembrar a história do De como a gente chegou até hoje no Aerotruque Ou a gente chegou hoje no American Truck Então Isso aqui é mesmo nostálgico É pra galera se divertir mesmo O meu objetivo aqui não é trazer A série aí Pra ficar fazendo Ah, porque é jogo velho Tem jogos mais novos pra trazer Não O meu objetivo é justamente trazer Um conteúdo diferente, né Galera com saudade de jogar LH Teve muita gente que voltou a jogar LH Só por causa dos vídeos E eu fico muito feliz por isso E mano Que estrada do caramba é essa, véi É, meu amigo Isso aqui é indo pra pelotas Então pra quem tá afim de desafio aí Quiser sujar os pneus Vai pra pelotas Saindo de Montevidéu E vai pra pelotas Que é sucessagem Então pegamos um trechinho bem ruim aí BR-101 Tá em obra aqui o rolê Ufa Então vamos seguir reto aqui pra pelotas Se eu for pra direita Eu vou pra Rio Grande Se eu for reto Eu vou pra pelotas Galera 720p Pode colocar aí que é sucessagem Pra tá conferindo aí O firm rate aí Em 60 fps aí Qualidade aí Na gravação Beleza, pessoal? Então eu acho que a gente já tá chegando em pelotas Isso Tamo chegando aí Eita, meu garoto Tamo chegando em pelotas Tamo chegando em pelotas Tamo chegando aqui em pelotas Tamo ver onde é que a gente tem que deixar É aqui mesmo? É aqui mesmo Ah, já tem um lugarzinho ele pra estacionar já E esse titã aqui Ele tem uma forcinha legal, cara Caminhão tem força Se ele dá uma puxada bem Ele acelera bem Tamo vamos calcular Calcular aqui Como é que nós vamos estacionar a criança É, mais ou menos aqui mesmo, né? Acho que daqui já tá Já dá pra estacionar legal Deixa eu ver se eu consigo estacionar aqui Ih, mano Eu esqueci que a câmera do Do LH é diferente É, agora eu vou ter que ajeitar ali, né? Vamos a ajeitar a criança aí Ih, ih Boa Tá isso aí, galera Ganhamos 816 reais É O episódio de hoje foi mais curtinho Foi mais pra te mostrar a chegada em pelotas Né? Não esqueça de deixar seu like Seu favorito Se inscreva pra nós aí também Né? Fica aí meu forte abraço pra todo mundo Né? E Vamos daqui agora Vamos pegar mais uma carga Deixa eu já pegar logo a carga Pra gente não ficar também Um vídeo muito curto, né? Vamos ver o que tem pra gente aqui E aí eu tô jogando também Um pouco no offline pra gente ganhar mais rápido Ó, tem Dicho reciclável é muito barato Vamos pegar uma carga mais 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 de valor Isso, nós estamos entrando na pista Não dá certo Não faz nada Isso mesmo Vamos ali naquele negócio ali De uva Pra ver o que tem pra nós aqui Vocês querem ver um cavalo de pau? Ó, vou mostrar pra vocês um cavalo de pau Ah, não dá com o volante Com o teclado dá É bem aqui mesmo Beleza Suco de uva Sai disso Sai disso Que eu vou pegar 7 mil reais Pé lá no Nordeste Volta Ó fora, filha Vamos ver o que tem ali pra nós ali Então hoje é só pra buscar a carga aí Vamos ver se nós achamos uma carga melhor ali Ah, não Carga fraca é essa? Um caminhoneiro merece muito mais que isso Mas a gente tá A gente sabe que é só freio Né, pessoal Você vê Um caminhoneiro que tá com 4.047 reais na conta É bem puxado Vamos na fazendinha aqui Ó, leite bom, hein Opa Será que o leite é bom mesmo? Vamos ver se o leite é bom Aí, ó Dá pra dar o cavalo de pau agora Não dá Não consegue, né, mojés? Não consegue Tá caindo o dia aqui, véi Ou tá caindo a noite É Tá caindo o dia? Tá caindo a noite? Ah Leite Beleza Vamos pegar um leite aqui Leite tem pra Beleza Dá pra baixo da égua Isso Vamos pegar pra um monte de vidéu Vamos pegar pra um monte de vidéu Vamos pegar pra um lugar mais interessante Pô, sacanagem Caracoles Lugais Cacapaba do sul Tô fora Aí, beleza Garopaba Vamos pra garopaba, então Vamos ver como é que é a carga de leite Ó, a carga de leite é mó da hora, véi Vou passar pra Didi aqui como se eu tivesse dormido E aí a gente segue Segue e Olha só como o cara tem que ser a noite, hein Beleza Vou dar um, tipo, como se a gente tivesse dormido aqui No caso a gente vai dormir, né E legal que não para de ver Isso aqui é interessante do jogo Ó, é bem legal a carga Já é da Randon Acho que é Randon, é guerra, não sei É guerra É, não sei Olha só que legal a carga de leite, pessoal Então nós vamos estar transportando ele no próximo episódio Leite para Garopaba Beleza, pessoal? Não esquece de dar seu like Favorita o vídeo E se inscreva no canal para acompanhar os vídeos Beleza, pessoal? Grande abraço Até o próximo vídeo E Tchau